também tem se debruçado, se preocupado com essa questão no nosso ambiente. Agradeço, doutor Eliseu Vicente, e passo agora a palavra à doutora Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, também por 15 minutos. Excelentíssimo senhor doutor ministro Dias Toffoli, senhor doutor, doutora Mário Guizzi, doutora Carmelilha, bom dia, bom dia a todas as autoridades que acompanham esta mesa. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o que é o CONTER. O CONTER é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, é uma autarquia federal, criada pela Lei nº 7.394, de 1985, regulada pelo Decreto nº 92.790, de 1986. Estamos hoje compostos pelo CONTER, que é o Conselho Nacional, e mais 19 regionais nos estados e no Distrito Federal. Representamos hoje um número de profissionais próximo a 90 mil profissionais. Nossos profissionais têm a sua atuação definida na lei que regulamentou na área da saúde e da indústria. Nossos profissionais atuam no setor de radiodiagnóstico, em todos os equipamentos que compõem o diagnóstico por meio da radiação ionizante e não ionizante, no setor de radioterapia, no setor de medicina nuclear e no setor radioisóticos, também na área industrial, em todas as áreas que compõem a radiação, tanto ionizante quanto não ionizante. No artigo 10 da Lei nº 7.394, prevê uma situação que hoje praticamente não está sendo respeitada para os nossos profissionais, que é a supervisão das técnicas nestas áreas dos quais os nossos profissionais atuam. Pelo fato de nossos profissionais terem uma formação da qual nós não temos títulos importantes, então, vários dos nossos direitos têm sido relegados. Inclusive, nós temos situações com nossa faixa salarial, que inclusive tem um julgamento que nós aguardamos da ADPF 151, que está com o senhor ministro... Perdão, senhores, só um minutinho. O nervosismo compõe junto. Gilmar Mendes está sobre... Aguardamos esse julgamento. Então, nós estamos em busca destas decisões que firmamos a nossa condição de profissionais dentro da área das técnicas radiológicas. A nossa formação, de acordo com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, a nossa formação está voltada para a saúde e o ambiente. Por que o ambiente? Por conta exatamente da área da indústria. Nossos profissionais trabalham na condição de supervisores da radioproteção, na condição de execução das técnicas de radiografias no setor de indústria. São profissionais que têm a formação específica, atendem o que determina o artigo 5º da Constituição Federal, que atende a qualificação profissional, porém, não somos totalmente reconhecidos dentro desta área. Existe uma situação, uma particularidade desta profissão, que é uma redução da carga horária, exatamente em função do perigo existente na profissão, para as pessoas, os profissionais que trabalham com radiação. Então, isso, às vezes, causa um empecilho para os nossos profissionais. O desenvolvimento sustentável com o ambiente e a saúde não pode ouvidar desses profissionais. São profissionais que conhecem sobre todo e qualquer tipo de radiação. A nossa formação é pós-ensino médio ou no ensino tecnológico, previsto hoje dentro da Lei das Diretrizes e Bases de Educação, com formação voltada completamente ao trabalho. Nós não temos uma formação específica para uma continuidade, mas sim voltada exatamente para o trabalho. Onde hoje é usada a radiação? Onde hoje nossos profissionais estão atuando? Dentro do radiodiagnóstico, que é no primeiro item da nossa profissão, desde a simples radiografia de tórax até os exames mais complexos. Por que esses profissionais são qualificados? Porque a radiação ionizante, ela é tanto quanto perigosa, ou mais perigosa, que a radiação eletromagnética, que também dentro da saúde, no radiodiagnóstico, também existe a radiação eletromagnética. Por exemplo, hoje, para fazer uma ressonância magnética, qual é a radiação usada? Radiação eletromagnética. Hoje nós usamos o ultrassom moderno. Hoje a mulher engravidou, a primeira coisa que ela quer fazer, já quer fazer o ultrassom para ver o sexo do filho, ver como está desenvolvendo, como são tecnologias avançadas dentro da medicina, mas que usam radiações. E isso é uma situação que, às vezes, nós voltamos, a nossa preocupação para uma situação como hoje é o motivo dessa audiência pública, que nós preocupamos com o cabeamento das redes elétricas. E o que nós estamos fazendo dentro da área da saúde? Isso está no meio ambiente. E dentro da área da saúde? O uso desenfreado de radiações ionizantes. Então, nós precisamos de pessoas qualificadas, profissionais formados, que conheçam o tipo de radiação e saibam fazer a supervisão da radioproteção nos setores da radiação, seja ela o tipo que for, que nós sabemos o quanto existe de tipos de radiação no ambiente. As mais conhecidas são as radiações ionizantes e as eletromagnéticas, mas existem muitos outros tipos de radiação que hoje está sendo utilizado de uma forma desenfreada. E, muitas vezes, eu ouvi hoje aqui alguns dos palestrantes falando na ponderação das crianças que desenvolveram um câncer por estar próximo das redes de alta tensão. Senhores, quantas crianças hoje ficam fechadas dentro de casa, na frente de uma televisão, que só comem um alimento que foi esquentado no micro-ondas? Crianças pequenas que nem sabem que estão com o telefone celular pendurado no ouvido. Da onde vem isso? Não são irradiações? Será que toda essa tecnologia que nós estamos colocando, nós não estamos colocando em risco a vida dos nossos filhos? Será que esse tipo de radiação, essa tecnologia, essa evolução, qual é a pesquisa que existe para dizer que isso não tem nenhum malefício? Nós não podemos acusar uma rede elétrica quando a nossa casa está sobrecarregada, micro-ondas, televisão, computador, tudo isso emite irradiação. Tudo isso emite irradiação. E nós temos que tomar muita preocupação com isso. Os efeitos biológicos, eles são causados, como eu estou colocando, dentro da nossa residência. Os fios elétricos, que aqui estão, em qualquer lugar que nós estamos, também têm irradiação. Não na mesma densidade que tem nas altas tensões, mas nós estamos o dia todo sujeitos a essa situação. Então, nós temos que tomar muita preocupação e ter pessoas que desenvolvam pesquisas em todas as áreas que se emite irradiação, quer seja ionizante, quer seja eletromagnética. E, para isso, nós precisamos de pessoas qualificadas, pessoas que tenham a formação voltada, pessoas e profissionais que conheçam de todo esse tipo de irradiação. Bom, o que a irradiação ionizante faz num organismo? Ele quebra a cadeia do DNA, quando exposto de forma muito grande. E os profissionais que estão trabalhando com esta radiação ionizante? Nós fizemos recentemente uma pesquisa e nós temos um número altíssimo de profissionais que trabalham com as técnicas radiológicas com desenvolvimento de câncer. Porém, nós não vimos, até dia de hoje, nenhum órgão investir numa pesquisa para divulgar isso como acontece, como é necessário. Nós temos aqui uma tabela, essa tabela foi, inclusive, tirada do próprio Ministério da Saúde, onde nós temos que, no ano de 2000 a 2010, nós tivemos um número de profissionais ou de pessoas que desenvolveram doenças, no total, entre traumas, queimaduras e outras lesões devidos a choques elétricos, num total de 14.154. Esses danos, comprovados pelo próprio Ministério da Saúde, é um número irrisório, insignificativo, diante do que nós vemos em outras situações, causado por irradiações em outros setores. Portanto, diante dessa pesquisa e com o conhecimento que nós temos do número de pessoas doentes causadas por irradiação fora das linhas, nós não entendemos que a necessidade dessa troca dessas linhas, por quê? Ela não significa um assombro para a sociedade. Senhores, eu trabalho numa clínica de rádio e quimioterapia, que só trata pessoas com câncer. É uma clínica na região metropolitana de Curitiba, uma clínica razoavelmente pequena, e asseguro para os senhores, o número de pessoas que nós abrimos prontuários novos por semana, não é por mês, é por semana, é de 100 a 120 novos casos de câncer. Isto é uma clínica na região metropolitana de Curitiba. Então, nós temos muitas outras situações que estão amedrontando e pode ser uma situação muito mais grave. Nós temos alguns órgãos, algumas autarquias, alguns órgãos no nosso país que regulam a radioproteção. Por exemplo, a Senem regula na área da indústria, a Anel na área elétrica, a Anvisa na área da saúde, mas nenhum desses órgãos derrogam o exercício profissional. Esses têm a atribuição do controle destas e a fiscalização da emissão da irradiação. A portaria 453 da Anvisa está em reformulação. Nós estamos trabalhando junto nisso daí para que nós possamos também contribuir com o nosso conhecimento dentro da radioproteção da área da saúde. Lembrando que toda e qualquer irradiação tem o seu malefício, todos. Mesmo na área da saúde, existe o lado bom, que é o tratamento, mas também tem o malefício para quem trabalha, para quem opera, para quem está. Hoje, uma das coisas que foi dito aqui, o controle dessa irradiação, como é feito, qual a distância, qual a proteção. A radiação, seja ela qual for a maior proteção, a melhor proteção que existe é a maior distância possível. A maior distância possível de focos de irradiação é a melhor segurança. Não existe como você canalizar uma irradiação, não adianta fazer subterrâneo, porque também no piso vai estar aparecendo situações da irradiação. E isto é uma coisa, não tem como encapsular. A única radiação que pode ser encapsulada é aquela que é pó. Por exemplo, o césio, o rádio, são radiações que podem ser encapsuladas. Encapsulada para evitar o quê? Contaminação, mas não para barrar a sua irradiação. Senhores, entendemos que esta audiência pública é muitíssimo, muitíssimo importante, pois, quando no momento que nós tratamos de saúde, nós temos, todos nós, que ter a nossa responsabilidade. E, nas pesquisas que nós fizemos, o Brasil está dentro dos parâmetros permissíveis pela Organização Mundial de Saúde no que se trata da linha de alta extensão. Nós, hoje, temos os equipamentos de raio-x, por exemplo, quando nós vamos fazer uma radiografia odontológica, ou nós vamos fazer uma radiografia para ver uma fratura, alguma coisa. Nós temos o uso de equipamentos radiológicos na magnitude de 500 KV. É uma irradiação muito alta. Quando nós trabalhamos com equipamentos de radioterapia para tratamento de radiação profunda, nós trabalhamos com equipamentos na magnitude de 15 a 20 meves, 15 a 20 milhões de eletrovolts. E estamos aí. Nós vimos, quem assistiu o Fantástico Domingo, viu uma coisa nova que está aí agora, que está sendo uma maravilha, a Polícia Federal inspecionando com raio-x as cargas, os carros, e todos os senhores que assistiram também viam o motorista, belo e formoso ali, uma imagenzinha branca dele. Será que esse motorista foi comunicado, foi avisado que ele ia passar por uma carga alta daquela de radiação ionizante? Será que a saúde desse profissional vai ser a mesma daqui a pouco? Então, senhores, precisa de pessoas especializadas, nós precisamos de pesquisa, nós precisamos de formadores de opinião e pessoas que conheçam o que é radiação. Isso é o que nós precisamos, desenvolver pesquisas dentro desta área. Peço para a senhora concluir. Ok. Bem, senhores, então, concluindo, nós temos hoje o tipo de radiação que está, que está na natureza, e que nós temos uma leitura muito grande, que nós falamos em Tesla, nós falamos em volts, nós falamos em meves, nós falamos em milisíverts, nós falamos em radios, nós falamos em hertz. Então, são muitos tipos de radiação que nós temos. e eu gostaria de dizer que precisamos melhorar as nossas pesquisas e fundamentar em dados reais as nossas decisões. Muito obrigada. Agradeço a doutora Valdelice Teodoro. e ouvir isso.